Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de State of Decay. Hoje estou jogando aqui no PC como sempre, mas no sistema de Play Anywhere, aonde você consegue estar jogando tanto no Xbox quanto no PC se você tiver o sistema de Windows 10. Já sabe, larga o dedo neste like, compartilhe o vídeo com seus amigos e mano, hoje é o seguinte, vamos lá. A nossa base, ela está com a situação estável, estamos com 20 comidas, 15 remédios, 24 packs de munições, 11 materiais e 13 gasolinas, tá? Então, a última dica eu dei para vocês como sobreviver e tal, o básico, né? Agora não, agora a gente vai pegar um pouquinho mais pesado. Tá vendo a influência lá em cima, que no caso são as estrelas? As estrelas são, conforme você vai matando zumbis, salvando pessoas, você vai ganhando influência no mapa. Só que lembrando galera, que quando você começa o jogo, você tem a situação de estar jogando em 3 cidades. Então, automaticamente tem mais mapas para você estar explorando do jogo sim. Você vai passar pela primeira, segunda e terceira cidade, tranquilamente você vai conhecer todos os pontos estratégicos, aonde conseguir comida, aonde não conseguir materiais. Então, se você quer saber tudo o que vai acontecer aqui, se liga nessa série aí, que a gente vai tentar esmirilhar esse jogo e trazer o máximo de informações possíveis para vocês sobreviver no jogo, né? E também trazer um gameplay bem instável para vocês. Logicamente que o Tio Metralha não é perfeito, mas vamos para o vídeo, vai. Bom galera, deixa eu ver aqui, ó, as missões, elas aparecem aleatoriamente no mapa, tá? Normalmente sempre aparece uma missão, ou com um ponto negro assim, com um personagem, né? Que no caso é para você conversar com algum dos enclaves, que no caso enclave, né? Enclave, que no caso seria as tribos, né? Vamos dizer assim em português que vocês conhecem, são as tribos do mapa, né? Então, basicamente seria isso que a gente tem que fazer. Ou existe pontos assim que não foram, é... basicamente feitos ainda, né? No caso, esse daqui é a missão primária do nosso personagem, tá? Que no caso é conhecer o nosso xerife aqui, ó, o objetivo pessoal do Kirk. Falar com o Angie em Clevisold Remanescentes, né? No caso, a tribo dos remanescentes, cara. Então vamos lá, tem um zumbi batendo aqui, não vamos deixar ele bater. Ah, mano, esse bicho aqui é chato, cara. Esse bicho é chato, cara. Caraca, velho, esse bicho é muito chato. Ele bate... Olha, pior que deixou eu machucado, velho. Porra, tá de brincadeira, cara. Nem começamos o gameplay, já estamos machucados. Vamos lá, a gente tá com algumas forças, alguns itens aqui. Vamos pegar no nosso inventário, tá? Pra gente estar começando aqui o gameplay. Cara, tem zumbi pra caramba aqui, mano. Dá uma olhada no barulho. Não, isso aqui eu não preciso, que eu já tenho. Opa. Olha lá, cara, eu coloquei até a mochila lá, cara. Deixa eu pegar a mochila de volta. E o pessoal ajuda aí, cara. Eu tô me preparando aqui pra missão, cara. Cara, é uma infestação que acabou de invadir a nossa base. Sai da frente, moço. Não podemos deixar, galera, o principal, a infestação... Deixa eu ver se... Nossa, cara, não dá pra mim... Dar pausa aqui, que eu tô na sessão online, cara. E o outro fugiu. Tem mais um lá na frente, ó, tá vendo? Mais um aqui, ó. Mais outro ali, ó. Vai, mata lá, mata lá, cara. Mata lá. Pulou o muro, pulou o muro. Pega. Boa. Vamos fechar o portão aqui pra não ter dor de cabeça. Vamos lá pro fundo. Uma das principais coisas que eu quero dizer pra vocês. Não deixem eles quebrar os itens de vocês, cara. Porque eles podem danificar tanto a enfermaria quanto os outros itens seus. Então complica. Tem... Tem um rosnando por aqui, cara. Aí, ó. Não falei? Já caiu tomando. Já caiu tomando. Agora apareceu ali, ó. Será que alguém morreu, cara? Deixa eu ver no mapa aqui. O que que seria isso daqui, esse ponto aqui? Ameaça zumbi de casa. Elimina o restante. Temos que ameaçar o zumbi. Tem um zumbi aqui dentro. Tem um zumbi dentro da casa, velho. Não falei? Ela tá ali, cara. Pronto. Um zumbi a menos. Caraca. Bom, zumbi a menos, galera. Eu acho que eles... Ó, estabelece um posto avançado. Então, quer dizer. Acesse a água. Acesso a água pode melhorar no nosso lar. Quer dizer. Você tem que também fazer um sistema de água e tal. Só que o que que eu preciso fazer, galera? Vamos lá. Pra vocês entenderem. Eu tenho um posto aqui. Onde eu preciso tá pegando. Aqui, ó. Tá vendo esse lugar aqui, ó? Esse daqui é o nosso objetivo de base. Esse daqui seria o objetivo principal da nossa busca. Por quê? Aqui é o melhor lugar pra fazer uma base. Só que eu preciso de 1.500, né? De influência, no caso. Pra mim conseguir esse local. Então, esse daqui seria o local ideal pra gente tá conseguindo. Por quê? Ele tem vários locais de construção. Vários locais próximos de recursos. Isso daí iria nos ajudar bastante, tá? Ó, tem um lugar aqui também, ó. Que dá pra gente conseguir também tá pegando. Ele é menos, né? Só que eu prefiro esse daqui. Que, no caso, esse daqui, ó. A gente consegue colocar 6 pessoas, né? Então, vamos lá. Caraca, o que que é aquilo? Ah, alguém entrou na minha sessão, cara. Só pra você ter noção. Dá uma olhada. Alguém acabou de entrar na minha sessão, velho. Ó lá. O cara entrou na minha sessão, velho. O que tá acontecendo aí, jovem? Ah, meu Deus do céu. O cara entrou na minha sessão. Não sei como, mas entrou. É porque eu tô online, né? Eu tô online, então você tá ligado. Mas vamos lá. Eu vou fazer essa missão. Porque, no caso, a gente precisa tá fazendo as missões. Só que eu recomendo, como eu disse em outros vídeos. Eu recomendo vocês estarem indo na parte da manhã. Vou recrutar seguidora. Vamos ver como é que tá a moral desse pessoal. Ela não tá legal. Meimei não tá legal. O Kirk tá todo ferrado. O Blake também tá lascado. Ah, no caso, só o Uzi. Eu vou tá usando o Uzi, né? Cadê o Uzi, cara? Agora eu preciso achar o Uzi. Uzi. Vamos comigo, Uzi? Vamos comigo, cara. Vamos logo. Isso, follow me. E a gente vai agora fazer essa missão. E aproveitando o embalo, isso aí é uma dica muito importante. O que seria bacana vocês fazerem agora? Eu tô indo pra missão, seria bacana vocês virem aqui no rádio, tá? Cadê o rádio? Aqui, ó, o rádio. E encontrar recursos. O que a gente tá precisando? Gasolina, materiais, munição, comida ou medicamentos. No caso, eu preciso mais materiais, cara. Eu vou ligar pro rádio, pras comunidades locais, pra eles estarem tentando achar alguma coisa, tá? E nisso deles achar alguma coisa, vai ser bom pra mim. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Não tem. Beleza, estamos aí de boa. Agora é só a gente partir, vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver se eles vão achar alguma coisa. Se eles acharem, já vai aparecer no mapa, a gente já aproveita a missão e já vai fazer também lá, cara. Deixa eu marcar aqui no ponto. Ó, aqui, ó. Olha só que beleza. Bem no nosso caminho. Então, quer dizer, a gente consegue passar pelo caminho e vir aqui ajudar eles aqui ainda, cara. Quer dizer, vai ser muito, muito bom isso daí. Eu só preciso saber para onde que eu vou. Deixa eu ver aqui. Eu posso pegar tanto aqui por trás, quanto vir por aqui também. Só que daí vai ficar um pouquinho... Então, é mais fácil eu vir aqui, virar aqui e ir, né? Então, vamos aqui, ó. Vamos virar aqui. Logicamente, como eu disse, não recomendo sair à noite, galera. Ó, tem uma infestação. É sempre bom vocês terminarem com as infestações. Então, eu recomendo você estar de carro. Vou vir aqui, ó. Ó, passa por eles. Depois mete a portada, cara. Tá ligado, ó. Você consegue ganhar 5 de influência por cada... Por cada bicho que você destruir. Só que eu não recomendo ficar destruindo o carro tanto tempo assim, porque daqui a pouco o seu carro vai estar só o pó da rabiola. Mas, no caso, como a gente está com a missão aí para estar correndo atrás, vamos correr atrás dessas missões. Vamos pegar, já aproveitar, pegar material também. E o cara abre a porta também, cara. O cara vai no empalo. Ele ajuda pra caramba. Vamos lá. Tem mais um... É isso. Vamos lá, mano. E agora, cara? Continua reto até o fim. Temos que ficar atentos também com aqueles gorduchões, cara. Aqueles... Aqueles zumbis grandes. Ele destrói seu carro. Não tem como você atropelar. Normalmente, a gente sempre tenta atropelar, né? Mas não tem como, cara. Boa. Boa. Está passando a ponte mesmo, galera? Está vendo? Tem um gorduchão ali. Só que não é o gorduchão. É aquele fedorento. O que pode nos dar problema agora, cara? Recomendamos não fazer isso, cara. Não é aconselhável sair à noite, cara. Vamos matar. Vamos matar geral. Vamos matar geral. Ixi, mano. E o fedegoso, pelo jeito, está vindo aqui, cara. O fedegoso está vindo aqui, ó. Está vendo? Ele marcado no mapa. Mas vamos tentar encontrar... Ó, como eu já marquei aqui, tem mais dois lugares que a gente pode ir. Aqui ou aqui. No caso, seria mais fácil eu ir aqui depois. Então, aqui a gente já vai... Está vasculhando. Olha, temos um carro completaço aqui, cara. Com bastante item. E depois a gente pode estar utilizando ele, aproveitando o embalo. Existem zumbis aqui dentro. Já estou ouvindo o barulho. Parece que esse lugar está cheio de coisa. Sim, cara. Está muito bom esse lugar. Materiais, galera. É o principal recurso que a gente precisa. Então, não adianta. Não adianta querer ir atrás de outro recurso. Porque o material é essencial para a gente estar vasculhando. Vasculhando, não. Aprimorando nossa base. E hoje... Isso acaba com ele aí, cara. Já conseguimos uma conquista. E o principal, cara. Tenta fazer um gerador e ir evoluindo o gerador. Por quê? Oh, aí sim, cara. Kit de manutenção dos veículos. Bom. E aí, cara? Vai quebrar meu bastão. Oba. Abre aqui, cara. Vai. Pronto. Volta para dentro. Volta para dentro. Volta. Precisamos encontrar materiais, cara. Não tem essa. E eu, particularmente, estou atrás de material. Estou atrás de recursos. Estou atrás de tentar fazer com que vocês evoluam. Oh, conseguimos um saco cheio de medicamento. Vamos levar para... E agora, cara? Eu levo para esse carro ou levo para esse, cara? Nosso carrinho está bem detonado. Eu vou levar esse aqui. Vamos ver quanto tem de gasolina nesse carro aqui. Ixi, está zerado de gasolina. Está zerado de gasolina. Vamos colocar aqui e a gente conserta. Vamos entrar lá para dentro. Lá ou use? O use, ele dá uma mão muito boa. Ele tem um ataque muito forte. Ele é um bom lutador, mas também... Ele é igual ao Glenn. Não sei se vocês se lembram do Glenn. Vira e mexe, ele está trazendo recursos para a gente, cara. Isso daí que é muito importante. Conseguimos um sofá, cara. Para que eu coloquei um sofá? Não sei, mas vamos pegar. O sofá, ele pode dar uma melhoria na nossa base, assim, em conforto. Porque também existe a possibilidade de você não ter um conforto e tal. Cara, conseguimos. Conseguimos um. Vamos lá. Cara, tem caixas aqui. Deve ter material aqui. Eu não estou com arma de fogo, senão eu poderia ir enfrentar aquele gorduchão, cara. Opa, esses parafusos aqui ajudam muito, cara. Isso aqui são peças para a gente estar melhorando nossos recursos. No caso, armas, né? Fazer munição e entre outros tipos de itens, né? Ah, é mais um kit de conserto, cara. Isso daí vai me ajudar demais. Só que, infelizmente, os nossos carros não têm suporte para tantos itens, né? Que nem no caso. É uma viagem, né? É uma viagem. Que nem uma caminhonete daquele tamanho lá, né? No caso, uma caminhonete gigantona daquela. Vamos ver aqui. Ó, eu marquei mais uma aqui. Tem mais outro ponto aqui. Então, quer dizer, aqui tem recurso. Que a gente pode estar utilizando. Temos mais um ponto aqui também do lado. Que a gente pode estar indo ali já vasculhar. Ou a gente já pode ir direto na nossa missão. No caso, seria a missão principal. Seria bacana se eu tivesse combustível para pôr naquele carro ali. Deixa eu ver. Vou colocar esse sofá. Esse negócio eu vou soltar, cara. Eu não sei. Vamos consertar aqui? Aproveitar o conserto aqui. Porque já está bem detonadinha a nossa van aqui, né? A nossa ambulância. Boa. Boa. Já que foi consertada. E agora, cara? Vamos vasculhar mais um pouco. Ver se a gente acha mais itens. Eu vou colocar aqui dentro. Se eu perder os itens, não tem problema. Você não esqueceu do que a gente falou, certo? Não, não esqueci não, Shelly. Chega aí, cara. A peste sanguínea, no caso, é para a gente estar fazendo os nossos elixirs para estar fazendo o antídoto da peste, né? Então, no caso, seria bom você estar recolhendo. Mas como a nossa missão não é recolher isso daí... Nossa, aqui deve estar um fedor do inferno, hein, cara? Olha só, aqui foi... Os caras foram brutalmente mortos aqui. E o Uzi louquinho para arrumar treta, cara. O que você quer, Uzi? Por que eu estou vasculhando geral? Aquele tanque ali tem alguma coisa? Vamos ver. Ó, vamos achar gasolina, cara. Se achar gasolina, eu já uso aquele carro lá. Por isso que eu falo para vocês, o principal foco do jogo não é você ir matando zumbis somente, né? Tem que lutear, tem que lutear, tem que achar itens, tem que correr atrás. O principal é você não deixar sua base triste. Depressão, né? O pessoal começar a brigar. Tem que levar... Nossa, combustível, cara. Caraca, velho. Tem muito item bom aqui. Mais combustível, cara. Estamos evoluindo, mas muito, muito mesmo. Bom, eu vou deixar esse barracão aqui e vou levar os itens lá no nosso carro. Eu acho que eu vou pegar esse carro, porque eu vou precisar estar utilizando... Eu vou pegar esse carro, cara. Porque eu acho que eu vou precisar estar levando aquele camarada lá. E abastecer, cara. Precisa ir abastecer. Porque eu tenho certeza que naquela missão eu vou precisar estar pegando aquele cara lá do enclave para estar levando ele para algum lugar. Ou pegar uma munição, ou pegar uma bala, ou pegar alguma coisa do gênero. Eu ouvi tiro, cara. Bom, eu vou deixar a caminhonete aí, né? No caso, a gente deixa aí, não tem problema nenhum. A gente não vai perder ela, porque ela vai ficar no mapa. A não ser se algum player entrar aqui na minha sessão e detonar ela, né, cara? Ó, eu estou ouvindo tiro, cara. Ó, não falei que eu estou ouvindo tiro? Tem ninguém metendo bala, cara. O que está acontecendo, meus jovens? Tem ninguém... Estão chamando a atenção de uma horda. Eu estou ouvindo uma horda inteira vindo para cá, velho. Isso não é legal. Por que o cara está metendo bala, velho? Eu não estou entendendo. Ó, o kit de... Ó, vou deixar o sofá aqui, cara. Porque, ó, todos gostam de ter um bom lugar para sentar ali e descansar um pouco. Estar ali nessa modificação para aumentar a moral. Então, vamos deixar. E o cara consegue levar o sofá dentro da mochila. Isso que eu acho bacana. Muito bom isso daí. Vou colocar o sofá, colocar o combustível e o kit aqui. Eu sei que vai dar merda. Vamos ver onde é que tem um... Tem alguém aqui, cara. Tem uma infestação aqui atrás, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Algum filho da mãe chamou essa infestação para cá, cara. Boa! Conseguimos mais 10 de influência. Vamos colocar, desequipar isso daqui. Caraca, velho. Eu estava com alguns itens aqui agora. Soltar isso aqui, cara. Desequipar e vou soltar. Porque o que eu vou fazer com esse negócio na mão? Vamos lá. Bom. Tem uma peça sanguínea ali. Aqui a gente já entrou. Não tem um zumbi dentro. Espero que eu ache algum item. Pô, metralha. Tu não vai atrás da missão principal. Calma, galera. Então foi o que eu falei para vocês. Eu quero achar mais item. Eu quero achar mais recursos. Para a gente estar indo tranquilamente. Entendeu? Eu não chegar lá só. Porque a missão principal é bom você estar fazendo. Mas o principal é você, por exemplo, no meio do caminho, você marca um ponto e aproveita e já coloca para pesquisar algumas outras coisas que você precisa. Medicamento e tal. Essas coisas. Isso daí acaba te influenciando a fazer a missão principal e achar itens também. Vamos lá. Caraca, velho. Mais material. Isso é muito bom, cara. Eu acho que eu nem vou atrás mais de material. Eu já vou atrás da missão principal. Só que eu preciso de alguma arma para mim estar atacando os bichos. E aí? Como é que eu faço? Eu preciso de alguma arma. Nessa daí eu vou ficar... Vou pegar o combustível, colocar no meu inventário. Vou colocar isso daqui aqui. Arma corpo a corpo. Eu só estou com uma faquinha. Estou ferrado. Né? E vamos lá. Agora nós vamos para a nossa missão. Porque dá para a gente estar... Dá uma olhada na frente desse carro. Ele já tem um sisteminha aí, ó. Totalmente novo aí. A gente está fazendo as coisas. Então vamos lá. Esperando arrumar guerra com ninguém, cara. Com nenhum enclave. Porque os enclave são meio... Meio zica brava, cara. Não sei por que ele está tocando essa porra dessa música. O foda é que quando eu estou na sessão online, eu pauso o jogo. O foda é que eu falo! Caraca, velho, o bagulho aqui foi zique, hein? Deixa eu ver aqui se eles vão me ajudar Deixa eu ver a configuração Deixa eu ver o áudio, cara O áudio, o áudio, o áudio Tá tudo baixo, acho que tá bom pra vocês Beleza Porque senão vai ficar muito alto o som, né? Então vamos lá Agora, agora a nossa missão é Vasculhar E aí, meus amigos, beleza? Como é que vocês estão? Primeiramente, eu preciso dar uma olhada aqui Vou dar uma geral, com licença Vamos dar uma geral Pra ver o que a gente consegue achar Porque, mano, você não tá ligado Eu tô precisando de uma arma branca E vocês, eu acho que deve ter alguma coisa aí Temos algum, algumas... Ó, a inteligência ali veio o máximo, cara O cara é muito inteligente Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Não tem Ah, mano, eu preciso, cara Eu necessito de uma arma branca, velho Eu tô sem arma Olha a loucura do tio metralha Sem arma Sem nada aqui, só Ó Caixa de produtos químicos Isso aí ajuda demais A gente tá melhorando a nossa base, né? Usada pra construir ou aprimorar instalações Então, quer dizer A gente vai conseguir aprimorar algumas instalações Com esses recursos básicos, né? Então, eu recomendo tá pegando Mas eu não vou estar ainda aqui, cara Vamos ver Bom, deixa eu dar uma olhada aqui Isso aí, boa, cara Boa, curti Vamos ver aqui Aqui não tem mais nada Bom, eu sei que eu tenho que falar com o personagem principal Mas primeiramente eu vou nessa casa Pra ver se eu consigo achar pelo menos uma arma branca Né? Pelo menos uma Uma coisa aqui Vai Vai, porta-mala Aparece alguma coisa Não apareceu Tá vendo ali, galera? Aquela parte ali, ó Ali tem materiais, ó Sempre Uma dica boa Locais De área que estão semi-construídas, né? No caso, sendo construídas Com Com um sistema ali de caminhões E tal Essas coisas Sempre são ótimos lugares Pra estar conseguindo material E eu consegui muito material nessa situação Tá? Não foi pouco Foi bastante material E eu preciso de uma arma branca urgente, velho Eu marquei Eu devia ter corrido atrás e E feito algum item Alguma coisa Cara Bala 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 Não vou pegar por enquanto Eu precisaria de pelo menos Uma mochila de oito espaços De um carro Que coubesse pelo menos Dezesseis Pelo menos dezesseis slots Pra caber os itens Que a gente precisa Vamos ver Aqui não tem nada Não, não temos nada Ali tem bala Ali não tem nada Aqui também não tem nada Tem um zumbizinho gritando Aqui, cara Meu filho tá gritando Aqui, parece aquele zumbizinho Gritando lá Bala E tem um zumbi Batendo na porta ali Vou deixar ele entrar Vamos conversar com ele Ver o que ele quer Pois não, senhor O que o senhor deseja? Hã? Deseja uma faquinha no zóio? No cabeça? No pé do ouvido? Na orelha? No tome, no zóio Velho Com nós é assim, mano Ali já era Aqui, cara Arma branca Arma branca Arma branca, por favor Acho que eu não vou achar Arma branca aqui, cara Isso é bom, cara Até usei Bom, o lugar pode ser tomado O que eu vou ter que fazer agora Pra mim tá conseguindo Pegar uma arma branca? Bom, como eu estou longe da base Vamos ver quanto que eu consigo Pegar por esse posto avançado Cara, isso daqui vai me arrebentar muito Um espaço de posto avançado E três disponíveis No caso que eu tenho Ele vai ocupar um espaço de posto avançado O que eu vou conseguir aqui com os recursos? Nada Apenas um local Pra mim ter duas camas No caso, né? No caso são duas camas E mais nada, eu acho E agora? A gente pega isso daqui Só pra gente transferir itens? Ou não? Não, cara Vamos fazer a nossa base, vai? Vamos pela... Na faquinha? Pela fé e a coragem? Vamos? Porque a nossa estamina Os enclaves têm itens novos Para trocar Vamos lá Bom, vamos trocar ideia Com o nosso enclave aqui Qualquer coisa A gente entra dentro do carro E mete sarrafo em todo mundo Espero que ele não peça nada De falar com o Angel Oi, Angel, tudo bem? Ô, louco Vai atirar a minha O que eu tenho que falar agora, cara? Eu tenho que falar com esse cara aqui? Bom, John Você tem alguma coisa Pra negociar, hein, mano? Vamos ver Interessante? Parece bom Arma branca, cara Tu não tem, velho? Não tem arma branca, cara Eu tenho que falar com quem agora? Eu tenho que falar com o Han Senhor Han Use Calma, meu Ô, Han Dá um tempo aí, Han Aham Vamos ver se ele tem alguma coisa Pra negociar aqui Tem arma? Não tem nada, cara Eu tô na roça Vamos lá Conheça Os baledeiros Que vivem no celeiro De alvenaria Conheça o pessoal Que pode ser perigoso Que vivem na oficina Cheque Cara, eu tenho que conhecer Meio mundo agora Vamos ver aqui Qual é a distância No caso Essa daqui Seria a distância boa No caso E tem mais um aqui No caso aqui Eles são Totalmente perigosos A gente vai chegar aqui Eles vão meter bala na gente Então seria bom A gente tá pegando Alguns itens Alguns itens Pra tá Combatendo eles E eu vou ter que pegar Um posto avançado Sim, galera Não vai ter jeito Depois a gente Vai juntando Mais influência Pra tá Conquistando Então eu vou pegar Esse posto avançado Aqui Que é o próximo Né Eu vou pegar Esse posto avançado Aqui Ô, peraí Peraí, calma Calma, vamos lá Peraí Deixa eu ver aqui Um posto avançado Mais próximo deles Aqui Daí qualquer coisa Eu tomo algum posto avançado Aqui por perto Tem que voltar aqui O bom seria Eu conseguir Alguns postos avançados Que tem alguns itens Que a gente precisa Mas aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui Que eu tenho que ir aqui Né Recurso possível Local sem segurança Área segura permanente E aqui Hostil Se a gente chegar aqui Os bichos vão matar a gente Então eu vou vir aqui Pegar esse local Tá Pegar aquelas balas E vamos ver o que que acontece Cara Porque é o seguinte É Eu tô precisando Dar um jeito De correr atrás De recursos Pra me defender Então eu vou pegar aqui O nosso carro E vamos partir Pra onde devemos ir Estamos vendo Um amigo Vamos lá Bom, deixa eu ver aqui O mapa aqui É só eu dar uma rézinha aqui E vamos Vamos partir pra onde A necessidade Da gente Então a gente vai pegar Um posto avançando Caraca, velho Tem aquele zumbi gigante Não aquele gigante Aquele que corre Aquele xarope Cara, esse carro Vai ser muito top Pra gente Vai ajudar demais Boa Agora o que que eu vou ter que fazer Eu vou ter que subir Ali em cima, cara Temos Uma infestação aqui Opa, e aí Pronto Já destruí uma infestação Agora nós vamos tomar Este posto avançado Aqui do lado Cara Vamos lá Fica aí, cara Por que que a gente vai precisar Porque eu vou ter que transferir Alguns itens, né Do meu inventário Pra mim tá conquistando Umas armas Armas branca E tal Porque a gente vai lutar, cara Não tem jeito Vamos ter que lutar Deixa eu ver aqui Ó Aqui, ó São os pontos Que a gente pode Tá reconhecendo É Bom Vamos lá Esse aqui é outro ponto Esse aqui é outro ponto Olha lá Tem mais pontos Aqui que a gente tá Vamos ver aqui Bom Deixa eu ver aqui Mais pontos Se não Ó Eu acho que eu vou pegar Esse posto aqui Só pra gente ter Bom, galera Voltei aqui Agora Vamos usar continuidade Cara Vai ser um vídeo Ai, caí, cara Não faz isso Meu jovem Mano Aí você me arrebenta Caraca, velho Bom, jovens Então aqui, ó Estamos aqui nesse local Temos um gordinho Vindo pro nosso lado Aqui é o local Que a gente vai tomar Mas podemos tomar Este local aqui, tá Ou tomar um local aqui Que a gente pode Tá utilizando Então O que que eu vou fazer agora Eu vou ir ali Vou atravessar aqui Vamos atravessar a rua Coloca o meu trato Vai a pé mesmo Vamos a pé, cara Toma pé Vamos ver o que a gente Consegue tomar aqui, cara Ai, mata ele aí Use Nossa, mano Eu preciso de arma branca, cara Possíveis recursos Quer dizer Fica esses negócios aí Possíveis recursos, cara Eu não quero possíveis recursos Eu quero recursos Bom, eu vou tomar esse daqui, ó Tá vendo? Esse aqui no caso Vai ajudar muita gente Então vamos lá Esquece o resto Depois a gente já parte pra ali E já vai fazer o que tem que ser feito Beleza? Eu tenho que finalizar o vídeo, cara Tá muito extenso já Por isso que eu falo State of Decay é um jogo Pra você jogar Com o tempo Tá ligado? Boa Vou tomar aqui o local Aqui Eita Não dá pra passar aqui, cara Se vira aí Nossa, mano Deixei o cara sozinho Lá pra se lascar, mano Eu vou tomar esse local Por quê? Por quê? Recursos possíveis, cara Tem mais um local aqui pra tá Olha lá 300, cara Ele é menos Vou tomar esse local Boa Já tomei Agora sim Eu posso fazer o que? Eu posso transferir tudo Tá vendo? Transferir tudo Não tem mais nada No meu inventário Agora eu vou precisar De uma arma, né? No caso Vou pegar essa 12 Vou pegar umas balas Vou pegar uma arma Branca Que no caso Seria isso daqui Pra mim tá equipando E vou pegar Medicamento Alguma coisa do gênero Vamos lá, cara Vamos pegar Deixa eu Tirar esse daqui E pegar Esse daqui Boa Já estamos equipados Vamos lá Vamos São 7 tiros Dessa 12 Que vai nos ajudar Bastante, cara Boa Agora sim, galera Agora nós vamos pegar Aquele carrinho ali Mesmo Sai daí, cara Zumbi louquinho, velho Por que que eu peguei? É aqui mesmo Que eu vou ter que entrar Olha como é que tira, cara O bicho, ó Quer ver? Ah, não deu Não tem espaço Agora vai ter espaço Dá uma olhada Ah, rapaz Aqui com nós Cara, minha 12 já tá Fudida, velho Eu nem vi isso aí Vamos lá, vamos lá Esse bicho já tá Querendo atirar na gente, cara Ah é, tu vai com a foice mesmo, filho? Toma Cê é louco, velho Caraca, velho Porra, velho Porra, velho O bagulho foi louco, hein Agora a gente vai ter que conhecer outro pessoal Boa 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 Precisamos de mais influência, cara Eu preciso consertar essa arma Eu acho que não vai dar muito Não vai dar muito o que fazer não, galera Bom, aqui já era Bom, aqui já era O local já pode ser tomado Vamos ver o que eles têm aqui pra nos oferecer, cara Quem sabe eles têm alguma arma Alguma coisa do jeito Uma mulherzinha Veio que veio babando em cima Cês viram? Olha só A mochila de 7 lugados Seria bom Essa força aqui vai ser muito bom também Mano, eu não posso fazer nada Infelizmente Aqui É Sobrevive o mais forte Então basicamente é isso que tá acontecendo com a gente Mais uma mochila Matei essa Essa Porra, velho É triste você ouvir uma musiquinha dessa Mas é a grande realidade E não podemos fazer nada Tá Caraca, velho Agora eu posso dispensar alguma coisa Porque tem uma arminha delas ali, ó Mochila de 7 lugares Panela Mantenho nosso abastecimento de água limpo Então isso aqui é bom pra gente Beleza Isso daqui é bom também Mas vamos lá Vamos ver agora Agora a gente precisa Ir aonde, cara? Boa Bom Aqui, ó A gente já conseguiu Matar um dos enclaves Agora precisamos matar esse outro Ou conhecer o local Aqui Tá vendo esse ponto de combustível? Ó Efeitos do posto avançado Área segura Permanente Coleta de combustível No caso Esse posto avançado Vai nos dar Um combustível dia Então quer dizer Vai ajudar bastante Caindo direto no nosso inventário Então não precisa se preocupar De vir aqui buscar Que ela vai cair direto no nosso inventário Eu vou estar finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Aquele favorito Espero que eu tenha ajudado vocês Com as informações que eu tenho passado Logicamente Lutear é mais importante Correr atrás de recursos E tentar ser amigável com todos os enclaves Porque os enclaves Que vão fazer a diferença No final do jogo Então se liga no vídeo Deixa aquele like Para ajudar a gente Tamo junto Até mais Tchau